Como a água brota da terra e jorra pelas nossas torneiras, a sensação é de que ela nunca vai acabar, que dá pra lavar a calçada à vontade. Quando se tem abundância demais, também se tem desperdício. Costuma-se dizer em economia que tudo que é escasso gera valor econômico. Os recursos da natureza estão ficando escassos e a água é um deles. Vai ficar mais cara. Vai ficar mais cara e a cobrança das tarifas vai aumentar. Os rios estão morrendo e extrair água para o nosso consumo vai ficar cada vez mais difícil. A água doce que nós consumimos, nós extraímos dos rios e ela tem um custo de extração. Na medida que nós precisamos buscar água no subsolo ou fazer a dessalinização da água dos mares, este custo aumenta e ele vai ser repassado pra população. A conta de água ficou mais cara em São Paulo depois de 2014, quando houve a crise hídrica. E a população reduziu o consumo em até 30%. Esse é um problema no mundo todo. Na Califórnia, por exemplo, fizeram o contrário. Em vez de cobrar mais caro, eles bonificam, premiam aqueles consumidores que gastam menos água. E nós, o que fizemos? Vivemos há cinco anos na iminência do racionamento. E ainda não aprendemos a lidar com esse recurso mais escasso. Insistimos em lavar a calçada. E aqui no Centro-Oeste, diferente de São Paulo, não podemos nem contar com a água da chuva. A estiagem já passa de 110 dias. São Paulo chove pelo menos uma vez por mês. Nós, aqui no Centro-Oeste, nós não temos isso. Na época da nossa seca aqui, nós ficamos um, dois, três, quatro, às vezes até cinco meses sem ver um pingo de chuva. Então, como é que nós vamos poder pegar uma água alternativa com uma água de chuva? Tem outro agravante. Somos um estado agrícola, o que exige ainda mais dos nossos mananciais. A agricultura fica com uma fatia de quase 75% do consumo. Se nós vamos lá coibir e lacrar os irrigantes, né, para não pegar água, como é que fica a agricultura? E quanto que esses irrigantes gastaram para preparar esse solo, né? Eles já investiram. É muito mais do que uma torneira seca. A falta de água provocaria um colapso. A água não é usada apenas para abastecimento público. O setor agropecuário, o setor produtivo, a indústria, de um modo geral, necessita de água como insumo do seu sistema de produção. E se não houver água para produzir, a economia e o PIB do Estado também se compromete.